A raça Sayajin é uma das raças mais poderosas do universo de Dragon Ball, até porque eles têm diversas transformações, chamadas de Super Sayajin, sendo uma mais bonita e mais poderosa que a outra. Mas e se eu falar pra vocês que tem um Sayajin que ele é proibido, que ele foi até banido do universo de Dragon Ball? Eu estou falando nada mais nada menos do Super Sayajin 10 do Dragon Ball AF, e é esse modo que eu quero estar fazendo hoje. Sejam todos mais aqui bem-vindos a mais um dia do nosso servidor de Dragon Cube Z. E, rapaziada, eu tenho que falar com vocês. Primeiramente, eu tenho esse modo aqui muito lindo aqui comigo, que no caso é o Super Sayajin 3 Rosé, que me dá 12 de força e mais outros efeitos aqui também. E, bom, sem entrar aqui na minha casa, né, sim, galera, eu moro na casa do Goku, essa casa maravilhosa aqui. Mas, então, aqui eu fiz um espaço, né, uma área onde eu coloco meus modos, eu tenho vários modos com os níveis de forças. Tanto que o meu modo mais forte até então é esse daqui, ó, o Super Sayajin Beast, que me dá força 14. Só que eu tava usando o Rosé, galera, porque o Rosé é muito mais bonito, tá? Além também de eu também ter esse modo aqui, que no caso é o Super Sayajin lendário, Deus, tá? É a forma God do Super Sayajin lendário. E me dá força 13. É, o meu mais forte é o Beast mesmo. Mas eu tô usando aqui também o Rosé, porque se eu não me engano ele é o meu modo mais rápido. Ele me dá velocidade 7. É, se bem que o Beast dá velocidade 9, né? Mas eu vou continuar usando esse daqui porque é muito bonito, né, galera? Ele é muito lindo. Bom, mas o modo que eu quero fazer hoje é o modo que, com certeza, vocês já viram vários vídeos e várias fake news aí no YouTube quando vocês eram crianças, porque eu mesmo caía nessas fake news. Eu estou falando, nada mais, nada menos, do Super Sayajin 10, galera. Sim, esse modo deve ser absurdo. Cara, sempre gostei desse modo do Super Sayajin 10 e eu quero estar fazendo ele hoje. E pra fazer aqui o Super Sayajin 10, galera, eu preciso de 3 Super Sayajin 3, eu preciso de Ki Divino e também de Super Ki Divino. Ou seja, são modos um pouco difíceis de fazer. Mas podemos dizer que hoje temos alguns objetivos. O primeiro deles é eu conseguir fazer o Super Sayajin 10. E desse jeito eu vou estar evoluindo de modos, né? Vou ficar cada vez mais forte colecionando modos de Sayajins, que é o que eu quero. E, meu Deus, eu ia passar o segundo objetivo aqui, mas o Fernando aqui tá me atrapalhando, né, não, Fernando? Mas o meu segundo objetivo é eu estar chegando na Saga Super. Como assim Saga Super? Bom, aqui tem o modo história, galera, e eu tô na Saga Majin Buu. Ou seja, depois da Saga Majin Buu, começa a Saga Super. E eu quero estar fazendo a Saga Super com o meu Super Sayajin 10. Cara, isso daqui vai ser incrível. Beleza, eu já vou vir aqui pra minha casa e eu vou ver se eu tenho alguns recursos pra estar fazendo esse meu modo. Porque aqui tem meus baús, aqui eu tenho essência de Sayajins, que vai ser bem útil pra mim. E aqui eu tenho muitos Kiis também, que vai ser útil. Eu vou precisar fazer, galera, primeiro três Sayajins base. Então eu vou ter que derrotar mais Sayajins. Então vamos lá, que eu tenho que sair procurando alguns Sayajins aqui, família. Pra estar conseguindo derrotar eles, pra eu conseguir pegar a essência Sayajin. Mas o meu bioma, galera, sendo bem sincero, é um bioma que nasce pouco Sayajins. Aqui nasce muito Majin Arcosiano. Só que Sayajin aqui nesse bioma, galera, tá em falta, sendo bem sincero. Então eu acho que pra eu conseguir encontrar bastante Sayajins... Eu acho que eu encontrei aqui em cima, não, é outro Arcosiano, caraca. Bom, pra eu estar conseguindo encontrar Sayajins, rapaziada, eu acho que eu tenho que chegar na Satan City. Que no caso é a cidade principal de Dragon Ball, a cidade do Mr. Satan. Tem que ser até ironia, o Mr. Satan tem a própria cidade no Dragon Ball, né? Esse aqui é absurdo. Opa! E encontrei já aqui um Sayajin de classe alta, onde ele me dropa um pouquinho. E também encontrei aqui um boss Sayajin, galera. O boss Sayajin aqui, talvez ele vai me ajudar bastante. Eu não sei se ele dropa, galera, o que eu quero. Mas se ele dropar vai ser bom, porque falta mais uma essência pra eu conseguir fazer tudo o que eu quero. Dropou, dropou, dropou. Dropou não, galera. Ainda falta uma essência de Sayajin pra mim. Então eu tenho que sair procurando outro Sayajin. E aqui tem vários bosses de Sayajin. Já até sei onde farmar boss de Sayajin, hein, galera? Olha, já até sei. Aqui perto tem muitos bosses Sayajins. Assim também como tem Sayajins de classe baixa aqui. Vou derrotar eles. Perfeito? E creio eu que agora eu tenho todas as essências necessárias. Vamos fazer o teste aqui. Vou fazer mais um Espírito Sayajin e mais outro Espírito Sayajin. Desse jeito eu consigo fazer três Super Sayajin em base. Na real, só o Sayajin em base, né? Super Sayajin não. Então eu faço aqui um Super Sayajin em um, o Super Sayajin em dois e... Faltou pro três? O que que tá faltando pro três, galera? Ah, tá faltando outra aqui. Mas se eu não me engano eu tenho... Aqui, ó. Não tá faltando outra aqui, né, galera? O meu baú tá recheado porque o pai tá rico. O pai tem dinheiro. Vamos parar de imitar o Silvio Santos e vamos fazer aqui, ó, o Super Sayajin em três. Vamos fazer mais um Super Sayajin em um. Evoluir pro dois. E agora evoluir pro Super Sayajin em três. E cadê? Falta fazer mais um Super Sayajin em um e tá faltando Super Key. Mas Super Key eu tenho aqui também. Então eu faço mais um Super Sayajin em um, mais um Super Sayajin em dois e mais um Super Sayajin em três. Tenho os três Super Sayajin em três pra tá conseguindo fazer o meu modo. Agora pra fazer o Super Sayajin em dez, galera, tá faltando o Super Key divino. Eu acho que esse Key eu não tenho. É, eu não tenho esse Key aqui. E eu vou ver agora como se faz esse Super Key divino. Porque eu não lembro. Ah, ele se faz com Key divino e Key benigno. Eu vou fazer aqui alguns Key benignos porque é o Key que eu menos tenho aqui, ó. Key benigno. Caraca, eu tenho pouquíssimos Key benigno. Key divino eu tenho bastante, mas benigno. Tá faltando, hein, galera. Será que eu consigo fazer Key benigno? Ah, eu acho que eu consigo, hein. Vamos ver. Será? Será? Ai, será, galera? Será? Ai, pai, para! Consegui fazer aqui o Super Sayajin em dez, galera. E toma! Olha que Sayajin bonito, cara. Esse aqui com certeza é o modo de Sayajin mais bonito. Porque ele fica tipo com a roupinha do Super Sayajin em quatro. E se você girar, ele tem o cabelo todo colorido, galera. Caraca, esse com certeza é o meu modo mais bonito até então, né? Vou ficar usando ele. Fora que ele me dá força 14, vida 50, salto 7, defesa 4, absorção 15 e velocidade 11. Ou seja, ele é mais forte... Cara, ele é mais forte do que o Beast, mano. Agora o Super Sayajin Beast não é o meu modo mais forte. Porque o meu modo mais forte virou o Super Sayajin em dez. E surgiu uma dúvida. Qual modo vocês acham que seria mais forte? O Super Sayajin Beast do Gohan ou o Super Sayajin em dez do Goku? Cara, seria incrível. Quero saber o comentário de vocês. Bom, mas chegou a hora da gente estar testando a força desse modo aqui, galera. Primeiramente, eu vou colocar aqui o capítulo 26, que no caso é o Daburá. E na mão eu consigo derrotar o Daburá numa boa, velho. Olha isso, mano. Que tranquilo. Se eu bater então com o meu cajado de anjo, olha isso, velho. Ó, já veio os dois Majin Buu, o Maligno e o Bonzinho. Vamos derrotar o Maligno, vamos derrotar o Bonzinho e o Imperfeito. Cara, eu tô ganhando muito TP, galera. Eu vou aproveitar e vou utilizar esse TP, tá? Tanto que se eu vim aqui na minha casa, eu tenho um baú só de TP que eu quero estar utilizando. Cadê eles? Será que alguém pegou meus TP, galera? Não, não é possível. Ah, tá aqui o meu TP, tá? Porque, bom, aqui tem vários trades, tipo esse Whis aqui, ele é um trocador. Ele troca algumas... Caraca, ele troca algumas coisas bem iradas. Mas não é com o Whis que eu quero trocar, tá, galera? Será que tá aqui o trocador que eu quero? Ó, a Bulma, galera. Também tem a Bulma, tá? A Bulma é uma trocadora e ela dropa aqui um traje. Nossa, esse daqui eu não gosto, tá, galera? Mas tem traje de batalha, traje de batalha 2, traje de batalha 3. Ô, Bulma, foge não, pô. Quero te dar dinheiro. Também temos o traje do lendário. Cara, quanto é o traje do lendário, mano? O traje do lendário é 25. Eu vou comprar, galera. Eu vou comprar aqui o traje do lendário. Só pra ver como fica com a minha skin aqui, tá? Porque eu tô usando aqui o traje de fusão. Mas eu acho que o traje de lendário combina muito mais com o Super Saiyan 10. Olha como fica o traje do lendário no Super Saiyan 10, cara. Ele fica muito show. Fora que o Super Saiyan 10, ele lembra um pouco o Broly, né? O Broly sem se transformar, assim, o rosto dele. É um modo muito bonito. Mas beleza, vamos fazer então aqui a outra missão. Eu acho que eu tenho que... Eu não posso derrotar o que bonzinho. Eu acho que eu tenho que derrotar só o maligno, galera. É, só o maligno. E o bonzinho fica aqui vivo. Ah, que da hora, cara. Eu não tinha entendido a missão. Vamos lá agora. O Super Buu? Nossa. Não, o Super Buu não vai nem clicar, mano. Não vai nem clicar, galera. O Gohan absorvido aqui. Olha isso. Dá um daninho mais... Mano, que modo forte, cara. Olha, ganha espada Z, moleque. Espada Z dá 14 de dano. Voltando com a espada Z pra fazer sentido, né? Olha que da hora, mano. Voltar com a espada Z. Cheguei. Cheguei na Saga Super. Olha que o Bills contido é o primeiro, tá, galera? Caraca, mano. Que da hora, rapaziada. Fácil, fácil. Cheguei na Saga Super. Porém, eu vou pro último desafio, galera. Já que eu tô com o modo muito forte e tô na Saga Super, eu vou tentar enfrentar o Whis. Cara, sim, eu vou tentar enfrentar o Whis. Eu vou tentar encontrar aqui um Whis. Eu sei que tinha vários e vários Whis aqui na minha casa. E, mano, vai ser absurdo, tá? Se eu conseguir derrotar o Whis, vai ser absurdo, porque ele tá aqui na minha casa. Será que dá? Mano, eu acho que dá, hein, galera? Ele arranca ali um pouco de vida minha. Mas esse meu modo é muito forte. Eu vou conseguir derrotar o Whis. Eu vou derrotar o Mestre Whis. Caraca, mentira que eu vou conseguir derrotar o Mestre Whis, mano. Mano, meu modo é muito forte. Eu tô surpreso com esse modo. Eu não achei que seria tão forte assim, tá ligado? Ele é bem bizarro de forte. E, pei. Fora que eu peguei aqui, ó, muitos... Nossa, olha esses Ultra Training Points, cara. Que absurdo. Eu vou estar guardando aqui algumas coisas aqui no meu baú, né? Porque não dá, o homem não é de ferro. O homem poderia ser de aranha ou... Tá, essa piada ficou esquisita. Mas beleza, galera. Agora que eu já tenho aqui o meu modo todo poderoso, esse modo muito forte, chegou a hora de eu testar com algum player. O Herbert é o único player que tá no nosso servidor de Dragon Cube. Eu acho que seria maravilhoso o meu desafio final, lutar contra o Herbert. Porque ele tá muito forte. Ufa, meu parceiro. Finalmente te encontrei, hein? Que isso. O quê? Ah, não. E essa cabeleira aí? Você tá com a mesma que a minha, hein? Eu acho que você viu eu e eu achou bonita, né? Não, 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 não. Nina, não, não, não. Nina, não. Eu já tava a cotas. O que eu desceu com você, cara? Você é um Madin, Sayadin? O que que você é? Então, Chris, eu meio que... Eu absorvi o Super Sayadin 10, Chris. E você vai ser o próximo. Ah, não, não, não. Sério, Lucas? Você absorveu o Super Sayadin 10? Vixe, lá ele, bó. Eu não gosto desses Paranauê, não. Ô, Herbert, eu ia vir atrás de você, porque eu sei que você é o player mais forte do servidor até então, né? Porque você tem a raça Sayadin e a raça Madin, as duas raças mais fortes, certo? É, faz sentido, né? Mas eu fico lisonjeado aí pelo Anuidinho. Ah, tamo junto, cara. Então, e eu, que eu acabei de fazer esse meu modo aqui, o Super Sayadin 10. Eu queria estar, tipo, te chamando pra uma xinxa pra eu estar testando a força do modo. Ah, bó, bó? Só que assim... Eu ia falar pra você ir lá na minha casa, porque eu ia testar esse modo e também ia testar o bicho, que eu não testei com ninguém. Eu queria ver qual, tipo, teria mais chance de vencer, tá ligado? Vamos lá, então. Onde você mora? Cara, onde eu moro? Minha casa do Goku. Ó, essa daqui é minha humilde residência, tá ligado? Não é essa não, é essa daqui, ó. Ironicamente, eu moro na casa da Bumba. Ah lá, ah lá, ah lá. Começou o cara querendo me humilhar. Ó a minha casa aqui, ó. Essa aqui é a minha casa. É isso aqui? É isso aqui essa casa? É, ó. Olha aí. Meu Deus, meu. Deixa eu ver o que você tem de bom aqui. Nada. Não tem nada aqui. Aqui é a casa dos inscritos, seu mentiroso. É zoeira. Vai, vem cá, vem cá. Vai, quando você falar já, então nós luto, então. Pode crer? Tá bom. Nossa, mas aí o PVP conta mais, né? Sinceramente, nessa área aqui, o que conta é o PVP, hein? Você acha? Porque aqui tá difícil pra mim, mano. Eu já tô, já tô na... Olha, eu já tô no fim da Pidaíba. Nossa, meu dedo já até cansou já. Ah, meu dedo, hein? Meu dedo, meu dedo, hein? Ai, me perdi. Ai, meu dedo. Será que vai... Eu acho que não vai dar pra mim, não. Nossa, Everton, eu fiquei com duas hotbar, mano. Volta aqui, deixa eu testar com o bicho. Eu quero, acho que era um hit, hein? Cheguei, meu nome. Chegou. Olha aqui, mano. Esse daqui. Sabe o que eu acho que fez a diferença mesmo? Hum, meu dedo, hein? Não, acho que a minha armadura é mais forte que a sua. Eu comprei a armadura mais cara do jogo, mano. Ah, faz sentido, hein? A minha é muito boa, não. Olha, olha aqui, ó. Já vou até te dar dica, tá? A minha, ela nem cobre tudo, as negócios de escudo. Ah, não, é nenhuma cobre tudo. Ela fica, tipo, faltando meio, não é? É, é. É da Adam, é da Adam, mas ela é boa. Mas, então, a última armadura da Bulma é essa justamente que eu tô usando, tá ligado? Hum, pode pá. O Shein também vende, né? O Shein, eu acho que ele, essa armadura eu não sei se ele vende, não, sendo bem sincero. Ah, não, ele só vende a dos deuses. É, ele vende a dos Kairoshin. O Mestre Kami vende umas armaduras, mas se eu não me engano, as do Mestre Kami são as piores, tá ligado? Ah, faz sentido. Mas essa daqui que eu tô usando é a melhor, se eu não me engano, do jogo. Mas, bom, vou usar aqui o bicho, ó. Toma. Bum. Nossa, pior que o bicho é da hora, viu? Então, ele tem mais absorção, mas menos velocidade. Então, acho que nessa eu perco. Ah, vou ver, vou ver. Sem falar agora. Valendo, valendo. Já que você falou que não tem essas daí de ficar contando. Ó, ó, caraca. Até agora eu tô bem. Nossa, mas quando acerta também é uma hotbar de vida, viu? Tô péssimo, tô péssimo, nossa senhora. É que esses motos tem que ter muita velocidade, mano. Eu matei alguma coisa. Você derrotou o Hadiths, moleque. Eu vou ser derrotado. Eu tô um tapa. Eu tô um tapa. Caraca, pior que um tapinha eu ia de arrasta. Tá muito equilibrado, velho. Tá muito. Então, esse daqui eu acho que eu só venci com esse. Porque ele é mais rápido que o Beast. Ele tem menos vida que o Beast, mas ele é mais rápido. Você acredita? O Poseidin 10, você fala? É, ele tem 3 de velocidade a mais, mano. Faz com muito sentido o Poseidin 10 superior ao Beast, né, velho? Você acha? Ah, eu acho. Porque o Poseidin 10, assim, ao meu ver, considerando o AF, acho que ele seria mais ou menos um nível extinto superior completo, tá ligado? Tá. Preula, você é extinto superior doido. Eu acho que é, mano. O atual do mangá. Porque ele vence o Gohan. Sim. Ainda, né? Hoje em dia? Não, hoje em dia não, hoje em dia não. Você acha que não? Não, porque, tipo, o Goku e o Vegeta foi derrotado pelo Freezer e ele falou que ia buscar reforço e o reforço que ele buscou foi o Gohan, né? Ah, senti. Então, eu... Eu não sei. É, pelo que a gente só vai descobrir quando voltar a lançar o mangá. É, mano, eu tô com saudade. Prez F e Akira Toriyama. É, F. Mas, bom, galera, esse daqui é o Super Saiyajin 10. Ele é realmente mais forte do que o Beast, tanto que eu consegui vencer utilizando o Beast. Tanto que eu consegui vencer utilizando o Super Saiyajin 10 e utilizando o Beast eu perdi. E essa aqui é a força desse Saiyajin. E aí, vocês gostaram? E vocês acham que realmente esses Saiyajins teriam mais sorte com o Instinto do que o Beast ou não? Comenta aí que eu quero saber o comentário de vocês, demorou? Até o próximo vídeo.